O menino bandido, eu não sabia dessas artimanhas, pediu um lanche, tava na metade do lanche, botava um cabelo e ia lá trocar. Ó, o lanche veio com o cabelo, eu vim trocar. De a gente, que bacharia é essa? Porque aí eles comiam um que vinha e mais metade do que do outro, entendeu? Ó, vou te falar, menino é coisa do cão. Pois é. Olha que chique, vai fazer um bumerangue? Malão. O cara era malão. Já fiz isso no Play Center, já não vou criticar. Ah, tu era da turma do meu. Oxi. Eu tinha vergonha, eu tinha medo da pessoa não acreditar em mim, porque eu já ia com a cara de mentira se eu fosse. Eu não presto a vergonha. O quê? De botar lanche? Quem perdeu pra tu achar? Não, dessas coisas não, coisa muito assim. Isso aí é a maior truqueira do Brasil. É isso aí, mano. Eu nunca fiz isso no Google. Eu não tava falando. Eu não consigo comer mais de um lanche, então eu não precisava roubar, só o meu tava suficiente. Não tava tempo de eu comer, não tinha que comer rápido. Na época de vocês, o povo roubava lupa na fila do Play Center? Oxi. E passava por de trás. Não, tu ia ver. Eu só fazia a casinha aí. Cara, cala depois do meu. Já foi. Os boyzinhos, né? Os bichinhos branquinhos do Olho Azul, Carlos Lupinha da Oakley. Os baby... Era G-Shock, baby G. Tênis da Hedley. Uma vez ela comprou o Olho Azul, Olho Azul, LG Olho Azul. É, comprei. Ela andava assim com ele pendurado aqui, que eu pensava que ela ia ter uma dor na costela, porque, de repente, só que ninguém tinha, entendeu? Aí saiu a moda dos cordãozinhos no celular, né? Que você pendurava no pescoço. Eu tô com o meu Olho Azul na rua, rodando o cordão, ó. O Noia veio lá, ó. Eu nunca corri como nesse dia, não, viu? Não pode me contratar, São Silvestre, pra dar aula. E eu busquei meu celular de volta. O cara disse... O ladrão falou, mano, como que você corre desse jeito? Eu só me dava meu celular, por favor. Eu levei uma mãozada no pé do Vico, na 25. Eu rodei, Fena. Você pensa que não, mas você vê passarinho. Eu vi, ó. Ele deu, mas ele deu a prejada, que eu rodei. Eu rodei, tinha uma parede, assim, de logo.